E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou apresentar a minha nova namorada pros meus amigos. Mano, eu não posso nem falar isso muito, ó, porque senão a Stephanie e o Eduardo vão ouvir o que eu tô falando aqui. Mas basicamente, galera, eu não tô namorando primeiro de tudo, porém, acabou de chegar uma amiga minha aqui em casa que nunca apareceu no canal, ela nunca apareceu aqui antes. Provavelmente vocês não conhecem ela, mas hoje vocês vão conhecer, que é a Carol, mano. Oi, gente! E aí, Carol, tudo bom? Tudo bem? Já vamos chegar trolando. Já chegar? Ai, meu Deus! Mano, a Carol, ela é minha amiga e eu chamei ela pra vir aqui pra participar desse vídeo pra gente trollar o Eduardo e a Stephanie. Só que eu não trollar por mim. Calma, vamos, calma, vamos a trollar por vez. Ela acabou de chegar aqui, tá ligado? E eles nem sabem quem que é ela ou que ela tava vindo aqui. E nesse momento eles tão ou lá no fundo ou ali dentro. Eu não sei, eu preciso ver, tá ligado? E o que que a gente vai fazer? Eu vou chegar ali, eu e a Carol, tá ligado? E vão falar, ó, gente, essa daqui é a minha namorada. Eu tô com ela aí já tem um tempo. E detalhe, mano, você tem que ir fazendo coisa. A Stephanie, que ela, tipo assim, ela tem bastante vergonha, sabe? A Stephanie, ela é muita gente boa, mas ela é bem tímida, assim. E eu acho que seria legal você falar, assim, que veio aqui pra já bater esse papo entre eu e ela. Porque eu serei muito ciúme, que não dá certo, que ela dá em cima de mim, sabe? Você tem que, tipo assim, ser a namorada ciumenta, Carol. Tá bom. E pro Eduardo, o Eduardo eu acho que talvez ele vai até comemorar por mim, né, mano? Porque eu tô encalhado já faz tempo, né, rapaziada? Vamos começar isso aí, vamos lá dentro. Eu já vou entrar junto com ela. Se ele estiver lá no fundo, eu apresento ela lá no fundo. Se estiver na sala, eu apresento na sala. Se o Eduardo estiver no quarto e se o Steph estiver na sala, eu apresento pra cada um em cada canto. Mas hoje eu vou apresentar a minha nova namorada pros meus amigos. Mano, esse vídeo merece muito like. Eu já vou me colocar a minha tia. Quantos like aí, Carol? 300 mil likes. 300 mil likes? Você é brabo, hein, Carol? 300 mil likes. Se inscreve no canal aí também, ó. Quem tá chegando aí agora pra me trazer muito mais trollagem igual essa. Vamos lá e, ó, depois eu vou te dar um boné desse, tá? Pra quem não tem um boné do canal ainda, meu site tá aqui no primeiro link da descrição. Corre lá que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, Carol, você tá pronta? Tô pronta. Tá pronta. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos lá e vou apresentar aqui minha nova namorada, tá ligado? Eu tenho uma daqui dentro, ela tá de contato, Carol. Dá pra me tratar o meu aqui, tá ligado? E, mano, vou apresentar ela. Qual será que vai ser a reação deles, mano? Vamos ver. Vamos ver. Então, na sala não, acho que tá lá no fundo, né? Tá lá no fundo. Ó, mas eu sei que... Vou nem filmar escondido, né? Vai filmar, porque, tipo assim, o vídeo é, tipo assim, eu apresentando a minha namorada nova. Então, na baixa da verão, né? Esse, esse, esse tá lá no fundo, né? Acho que ele tá lá no fundo. Caralho? Eu tô olhando. Será que tá lá no quarto dele? Não. Tá bom? Tá. Ah, faz tempo que eu não lhe mandava com a doceira. Tô rolando os outros, tá rolando. Oi, gente! O que você tá fazendo aí? Uma surpresa pra vocês. Ah, foi! Uma surpresa pra vocês aqui. Alguém pra apresentar aqui pra vocês. Tô até gravando. Tô namorando lá. Essa daqui é a Carol, tá ligado? Essa daqui é a Carol e... Mano, eu e ela, a gente... Queria apresentar pra vocês, sabe? Eu e ela, a gente já tá um tempo junto aí. E ela é minha namorada, velho. Vocês não sabem disso, mas... Tô apresentando aqui agora, aqui, ó. Tô gravando aqui. Sei pra você conhecer pra galera conhecer. O canal também não conhece, entendeu? O canal também achei que eu sou solteiro e... Ela é minha namorada. Desde quando? E, mano, já faz... Conta pra eles, Carol. Já faz um ano já. Já faz um ano já que a gente, tipo assim, que a gente fica, que a gente sai. Só que... A gente nunca falou... Por que, amor? É, agora a gente decidiu falar, porque... Quanto menos a gente souber, melhor, né? Sim. Dura mais. E agora a gente decidiu falar. Depois de um ano, juntos, a gente decidiu falar. Vai um ano. Vai um ano. A gente perdeu um amigo, perdeu um soldado. Perdeu um... Perdeu um soldado. Não, sério, mano. Um ano. Felicidade. Já faz... Olha aqui pra gente, né? Não combina. Entendeu? Já faz um ano. Sim. Já faz um ano que a gente tá junto. Tipo assim, eu sempre preferi não contar, porque, meu... Sabe, depois conta, aí todo mundo vai conhecer a menina, vai vir um youtuberzinho aí, vão grindo, dá ideia da minha namorada, não vai dar certo, entendeu? Eu fiquei quietinho esse tempo todo, mano. Nunca nem vi. Fique quieto, mano. É, na vida. Eu também não. O que vocês acharam dela? Ué, eu não tô achando nada. O que vocês acharam dela, Lina, não é? Ela é, ela. É, mano. É, lógico, você acha que eu ia tomar o gosto, né? Ah, é. Ela é muito bonita. Só que, tipo assim, eu queria apresentar, porque, meu, nos últimos tempos, eu e ela, a gente quase perdeu, sabe, esse relacionamento nosso de um ano aí. E ela queria falar uma coisa pra você. Falar como é que você vai ser. Pra Stephanie. Pra Stephanie. É pra Stephanie. É pra Stephanie, na verdade. Pra Stephanie. Então, a gente tá junto há um ano e, de um simples pra cá, eu comecei a não goçar, tipo, do jeito que... É. Lembrando que não é nada pessoal, sabe? Não é nada pessoal, assim, é só porque ela tá goçando mesmo, tipo... Não é nada pessoal. Do jeito que você, tipo, chega perto dele. Do jeito que você se veste e tal, perto dele. Então, eu não tô gostando e tal. E agora... E agora, né? E agora, né? E agora, né? E assim, sabe? Meu, a gente quase terminou, sabe? Por causa disso, sei lá, ela tá bem paranoica com esse tatinha. E agora a gente resolveu, tipo, mostrar pra todo mundo que a gente tá namorando, sabe? Então, aí eu já, tipo assim, eu falo e falo, meu, se você tem isso pra falar com ela, tu pega e resolve aí, que a Stephanie não para pra ver, né, meu? Porque eu quero bem de todo mundo, sabe? Eu gosto muito da Stephanie, né? Ela é uma ótima amiga. O Duarte não tem nem o que falar. E você, assim, você é maravilhosa, né? Esse ano, nossa, aí é o melhor que teve na minha vida. Sim, é verdade. O melhor ano, sabe? Eu só achei estranho do nada. Tipo, não é nada. É, chegar a falar que nunca gravou faz um ano e agora que vem falar. Sim, porque, meu, eu esperei, eu conheci ela, eu esperei, descobri também se ela não era me interesseira, se ela não ia me trair. Sim. É, eu achei melhor, pô. A pessoa começa, tipo, a ficar com a menina e em uma semana eu mostro pra 12 milhões de pessoas que eu tô namorando e aí eu saio chifrudo. E aí? Se minha menina arruma um cantor. E aí? E aí? Aí eu perrei. A gente vai conversar com a menina também. Oxi. Não, meu, resolve, entendeu? Resolve porque eu não quero confusão, sabe? Meu, eu amo ela, gosto muito dela, sabe? Eu penso, tipo assim, se for pra ser, daqui a um ano, no máximo, a gente vai morar junto e eu quero que vocês resolvem porque eu quero você também perto de mim, quero todo mundo. Mas ela acabou de falar que não quer que eu... Então, mas fala pra ela, o que que tem de errado, Carol? Fala pra ela. Eu não entendi, mas eu não entendi, na verdade, não. Tá gravando tudo ali, depois vocês verem, aí eu queria me apresentar e resolver esse VO, velho. Resolve esse VO. Desde quando a gente começou a namorar e tal, tipo, eu não ligava muito no começo, mas depois eu comecei a reparar, tipo, o jeito que vocês estavam próximos, tal. Mas é por causa do vídeo. E aí, mas aí, tipo, eu não gosto, entendeu? Mas você não gosta do quê? Tipo, de que vocês ficam muito próximos e... Mas isso é só a parte da gravação, né? Tudo tá cheio de gravar. É a gravação. Tá, mas eu só quero, tipo assim, quero que vocês resolvam, sabe? Você se incomoda com o que, amor? Fala que eu vou resolver isso. A inversão com quem? As roupas dela, tipo assim... Hoje ela tá tranquila, né? Tem hora que ela usa um short meio curto mesmo. É, sim, tipo... Mas é que também, ela não tá já, né? As coisas que você dá em cima dele... Fitness, né? É, não fiz isso. Às vezes eu tenho um pouco de impressão, entendeu? É, então... Ela tem muito filme de Stephanie. Ela, tipo assim, ela falou, meu, ó... Tipo assim, beleza. Você pode me assumir, a gente fica junto. Só que não vai dar mais pra você gravar com a sua amiga. E eu não quero isso, entendeu? Retudo, não é pra gravar. Não, não, não. A gente, vamos tentar resolver, entendeu? O que ela falar que a gente tem que arrumar, vamos tentar arrumar. Porque, meu, eu não quero, tipo, ó... Sabe? Ficar sem gravar com você, Stephanie. E também agora eu não quero perder ela por causa disso, sabe? Mas aí tem que chegar na minha cor, né? Porque ela fala uma coisa, você fala a outra. Tipo assim, ó... Não, mas o que que eu falo? Você tá entendendo? É, eu também não tô postando em sala nenhuma, né? Você tá falando que é pra continuar gravando. E aí ela tá falando que não quer mais se grava. Não. Pode continuar, mas... O negócio é o seguinte, ó... Sabe o que eu acho, Carol? Acho que, tipo assim, é aquilo que a Ney falou mesmo, sabe? Eu acho que... Acho que é melhor, tipo... Acabasse a história de gravar com a Stephanie, né? Aproveitar e conectar com a minha estética. Acho que é melhor que eu tô brilha. É melhor que eu tô brilha. Porque eu tô namorando agora, mano. Entendeu? E... É problema, mano. Como que eu vou namorar? Gravo vídeo Stephanie no biquíni. Entendeu? Não dá pra ele falar, ó, Stephanie, vai de roupa. Entendeu? Ó, se menta, filho. Mulher é foda, mano. Lógico que dá. Então, mano, eu tô indo nessa. Eu tô carneirando mesmo. Tô apaixonado. Uma coisa que trabalha, outra coisa. Fazia tempo que eu namorava com ninguém, mano. Agora que eu tenho a oportunidade de ficar com alguém, casar, ter filhos. Entendeu? Já tenho cachorro. Tenho filho e cachorro, mano. É meta, velho. É verdade. É meta. Então, ô, Stephanie, você me desculpa mesmo, sabe? Por isso que você tava meio caseirão, né? É, então... Eu tô, tipo, sincero, você me desculpa, mas eu acho que, meu, vamos com essa China. Vamos lá e trocar uma ideia aqui. Aí, vamos lá, né? Não, por mim, tudo bem. Eu só achei chato ela chegar do nada e falar que para de gravar. Sendo que... Sabe, tipo assim, meu... Eu não posso falar a verdade, não é verdade, não é verdade, não é que não é foda, porque, meu, isso, não sei se ficar bravo comigo, sabe? Então, eu queria que eu falasse uma coisa. Você pode falar, porque a gente tá humilde. Não, é que ela queria que eu falasse uma coisa que, meu, é complicada, sabe? Posso falar? Pode falar, pode falar. Posso falar, vocês têm certeza? Vocês não vão ficar bravos comigo? Não. Não? TROAGE! 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 Ela é minha amiga, pô, não tá humildada ciumenta nada. Mano, tadinha, mano, tadinha, 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 mano, tadinha. Sabe que eu achei estranho? Porque eu nunca vi ela. Agora você, o Eduardo foi a cara, tipo, eu perdi um amigo, perdi um amigo, perdi um amigo. Gente, mas deixa eu ver o meu pé, não foi mais do que tu. Eu achei que as duas ia sair da festa aqui. Ó, a ideia aqui era fazer uma trollagem aqui com vocês, sabe, de apresentar a minha namorada. Mas a Carol é minha amiga, tá ligado? Vamos ver. É só uma trollagem. É só uma trollagem aqui, gente, pelo amor de Deus. Mano, a cara da Stephanie se me for a melhor. Ué, ela chegou do nada. Eu não quero mais que você grave com ela. Eu vou fazer o quê? Ela tá assim, mas é travar não. É, ué, gente, eu venho aqui, eu tô gravando. Mas, mano, sentiu a cara da Stephanie. Eu não entendi nada. Você fez dois, um é pra cara do outro lado. Não, ele tava assim também. Bom, olha, gente, não tô namorando. Eu tava falando assim. Não tô namorando. Carol aqui é minha amiga, entendeu? E pode ficar tranquilo, sério. Pode usar o shortinho, pode usar o que você quiser. Pode usar o que você quiser. Bom, gente, mas é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Vamos bater uma metinha de like aqui. De 300 mil likes, igual eu falei no começo do vídeo. Quem sabe, né, mano? A minha nova namorada, talvez, pega. Bom, vou deixar o Instagram aqui de todo mundo. Segue lá, geral, aqui no Instagram. Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima linha. Nóis, valeu. Se inscreve no canal. Beijo. 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 E aí